Vamos lá, na última parte a gente tinha feito o zoom, só que tinha crachado no finalzinho da batalha, eu refiz o cerco para ter que jogar de novo aqui na batalha, então só para atualizar o que ficou pendente. O Orion eu lembro que já estava deixando ele para mexer depois, porque tem muitas opções do que fazer com ele aqui, também difícil de decidir o que fazer, porque só em volta dele tem um, dois, três, quatro, cinco exércitos de vampiros inteiros, então está meio complicado. Vamos mexer nos outros aqui também primeiro. Muito bem. Tem esse Picos Maku aqui, a gente passa o Masnamund. Retornar para a floresta? Espírito da floresta? Ih, isso aqui é novo do mod, hein? Espírito da floresta? Não, eu não acredito na palavra que você disse, mas fale de qualquer forma. Interessante, hein? Gosto disso. Assim não preciso ficar cuidando de 30 mil povoadas para deixar um vassalo de confiança no caso dos Espíritos da Floresta, tipo a facção do Nakai que faz com os Espíritos da Selva. Interessante, vamos explorar isso aí hoje então. Tralan, onde você estava mesmo? É, a gente bateu no Scarbrand, né? E ainda tem uma cidade aqui embaixo de Karagyo Hood no Scarbrand. A gente pode vir até aqui, que ainda é do nosso território, para reposição. E aí, Matheus, boa noite. Tanatos também, boa noite. Não sei se você chegou e ouviu falando, porque eu vou fechar a live. Aterramento, tá... Depois do Tralan, cadê Cascalho? E aí, Tanatos? Ah, o Cascalho tinha que ser jogado embaixo da terra e do nada, porque ele estava acampado embaixo da água. Depois que eu nunca vi antes. Tá sem vídeo? Encontrar o Tralan. Apenas o Tralan. Tá, vamos nos aproximando aqui. Até a próxima a gente vai aparecer um exército de... ...Cadáver no Nakai. Arvorezão! Temos um probleminha chamado Belacore aqui na nossa porta, né? Apenas o Tralan. Apenas o Tralan. Apenas o Tralan. Venha até aqui. Apenas o Tralan. Apenas o Tralan. Apenas o Tralan. Vamo buscar esse cara aqui. Pô, a Floresta tá tão pertinho de finalmente chegar no estado máximo dela, velho. Seu requerimento é razoável. O Arkin não tá, velho. O Olho de Shilin. Vamo buscar o B-chave, vai tirar essa de level 3 deles aqui. Deixa eu ver se tem alguém em volta só aqui. Ah, tô ligado que é muito pro caos, mas mesmo assim eu achei que ele tinha bem mais, porque ele tá aqui embaixo, velho. Ele começa muito longe daqui. Só que eu vou ter que atacar, porque senão vai morrer muita gente. Eu não posso me dar o luxo de perder muita tropa nessa região aqui, velho. Vamo lá, vamo lá. Pra onde que eu posso atacar aqui eu não vou me ferrar tanto. É, esse é aquele layout que não tem muito... Como não se ferrar no caminho. De qualquer forma, boa parte das unidades é tudo pelo portão, então tanto faz. Pera aqui mesmo. Vou dar uns dois aqui pra quebrar o portão pra mim. Espera aqui atrás. Vocês podem até quebrar aqui uma das coisas pra mim. Como a torre não tá level 5, não vai dar tanto de dano assim, velho. Quem tá aqui ainda? Os outros. Tá, as águas podem chegar ali na guarda-tumba. Tá, as águas podem chegar ali na guarda-tumba. De preferencia não desce. Deve ser duas que eles mataram. Boa. Estão movendo! Parem de abrir o portão, eu quero quebrá-lo Como é que você fez essa formação na muralha? Ensina Como é que você fez? Como é que você fez isso? Hummm Então eu vou bater, gente? Caralho, os caras não deixam Ah, se vai começar a vir morcego, eu vou despegar pra santa magia Tem mais algum morcego? Não Inclusive águias, sai daí Agora esse daqui Observe a vida da guarda-atom derretendo Rebanho da perdição e a fúria da floresta E aí Vem pra cá, levanta voo, levanta voo Levanta voo, levanta voo, levanta voo, levanta voo, vai, 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 vai Não vai levantar voo aí não, que é daí Reage gente, meu deus, faz alguma coisa Incrível Salvei Já viu isso? A águia tá com bandeirinha e atacando Caralho Uma fugiu, boa A seleção natural dessa aqui funcionou Duas fugiram, perfeito O portão finalmente quebrou, perfeito Agora eu torci pra eles se aglomerarem tudo no portão aqui pra poder soltar a magia bonitinha Não Não! Mano, essas águias aqui, elas tão... É águia de Chorindga Ela corre, mas não corre ao mesmo tempo O que vocês tão fazendo parada aí, minha filha? Vocês tão com a bandeira correndo em cima de vocês aí? O que tá acontecendo? Oxi Vou até printar Faz tempo que eu não mando feedback lá Falaram pra mandar mais que depois da reunião dessa semana aí, falaram que vão avisar mais quando resolverem nossos problemas, então... Vamos ver se vai ser verdade mesmo Pas Pronto Tem pouca gente aglomerada aqui ainda, velha Podia trazer esses clubs de infantaria pra ela Não aguento Fabulous Fluminosa Fluminosa Super Agora tem um pessoal interessante aqui Obrigado Acho que pega um lenço aqui no meio Às vezes que eu to jogando isso aqui eu fico pensando como eu adaptaria esse tipo de fome Numa ficha de RPG Porque no futuro eu provavelmente vou ter que fazer algum bicho que tenha isso Até tem um que eu tentei fazer na verdade A Guarda as Profundezas Porque a Guarda as Profundezas tem fome agora Mas eu fico pensando como adaptar pra ficar legal Ele tá pendente de terminar de fazer essa ficha É, pode ser um quarto né Acho que não fica tão forte E também acho que não fica irrelevante E se critar a cor o dobro talvez Porque a ideia da fome é pelo que eu entendo no combate Pensando no sentido de roleplay É que tá lá o cara cortando, saindo sangue Enquanto o sangue tá espirrando ele tá bebendo Eu não entendo Então faria sentido É que tem alguns Daí tem um portuívo aqui velho Tem alguns preços aqui velho Vou dar mais um rebanho da galera aí O que está acontecendo aqui? Pô, como é que é o nome daquela raça do Warhammer que é os insetos? Alguém lembra de cabeça aí? Sem ser o do 40k, tá? Falando fantasy mesmo Ah, agora se você está com fome, faz uns patches já Justamente para dar um buff naqueles que fizeram isso Não, o Koresh é os Homem-Serpente, pô Homem-Serpente que não é Homem-Lagarto, mas é quase isso O Koresh tá aqui até agora, eles realmente travaram fodamente Eu mostrei a passagem de tempo Embora só dá para mandar um print Na parada Tem que escrever lá mesmo que elas ficam 4 minutos parada E não voltaram daí até a final da batalha Não era para ter voltado Eu estou pronto Eu estou pronto Não tem como, elas estão com a bandeirinha Não dá nem para selecionar elas Não dá nem para selecionar elas Mas vocês colocaram o Toi Porque eu não senti nada aqui de dano Não dá nem para selecionar elas 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 Só vai ser pelo cansaço Agora não tem mais ninguém para matar Os que estão brincando de dançar no meio ali vão ficar tomando flechado das árvores Não dá nem para selecionar elas Ah Quase lá Quem que está tirando resistência de feitiço? Lich? Hum Bom, não está falando que ele tira Não dá nem para selecionar Não dá nem para selecionar elas Ou seja, não dá nem para selecionar elas Como eu posso te ajudar? A floresta tem falado. Eu tenho medo de voltar para cá e esse cara declara guerra em mim. Só que ele tem o bônus de reposição também. Vou aproveitar que o caos não me alcança ali, talvez. Ah, é para a região local? Então eu não preciso ir acampar de qualquer jeito. Ah, eu penso. O sonho orgulhoso de Athel Loren. Quem falta? Tudutus. Tudutus você vai para cá? Eu estou quase chegando no acampamento de Orion andando. Ai, que foda. O Teod. O Teod eu falei que você ia ajudar para cá, então vem. O Teod 2. A gente acabou de pegar a Lotter dos caras aí, né? Acho que agora é uma boa a gente voltar aqui e pegar o Altar de Azur. Então vamos vir para cá primeiro. Já passo a cidade para você, Larry. Aguenta aí. Arara, ora, ora, ora. Ahn... Vem até aqui. Não, os outros é um mod a parte, não é do Bixx. Aqui pode tentar assassinar esse cara aqui. Ok, então vamos ver. Oh, brabo. All hail colonels. All hail colonels. Só precisava que alguém derrubasse essa arca negra e a monarca morria. Só isso. Só precisava que alguém derrubasse essa arca negra e a monarca morria. Você precisa de mim? Mais variantes para os mestres caçadores. Cadabro! Selvas de parruax. E aí, frete sumida. Aqui... Pode colocar esse daqui... Forja... Opa. Forja... É, provavelmente esse cara que está fazendo esse mod das variantes, ele sempre faz um depois englobando todas as da mesma facção. Então... Só esperar que daqui daqui a pouco ele lança. Espero que ele lance um dia um que englobe todas as... que ele fez para todas as facções. Porque aí é um mod só com trilhões de coisas acontecendo. É maravilhoso. Você está matando um Queza Colt em cima de um Peter Odak em uma roupa de Power Ranger. Tá certo. Essa frase fora de contexto fica realmente muito peculiar. Meu vassalo apanhou. Parabéns, vassalo. Pela incompetência. Vê se pelo menos o Tulares eu mato agora, velho. Na cara está com o exército pancada ali, velho. Porta-almas, anuidado. O Shumato foi muito bom nessa temporada, velho. Na moral. Foi muito bom. Assim, o resultado da segunda luta claramente... Já sabia quem era o vencedor. Pelo medidor de popularidade do anime. E de presença de palco, mas... A coragem que ela ia designa samhá errada. O��, o que strips foi muito claro. Mas, na hora da explicarem as percasas, já viro que ele está de todo bueno. A rendersão está sendo considerada para o melhor país com a Mulher. A Programa de 얼enda. Nossa, hoje meu serviço tava tão parado que eu fiquei jogando em Elden Ring enquanto não aparecia a demanda. Aí eu fiquei farmando muita alma pra poder finalmente usar meu escudo lá de força 44 sem ficar morrendo de peso. Ainda tô morrendo de peso, mas... Agora deu uma boa adiantada, só aumentar mais um pouquinho de ponto lá e eu posso usar o escudo de boa. Não, tem. O chefe é popular desde o episódio 1. Não tem como. É a mesma coisa que você ver o Zeus e falar que o Zeus não vai perder. Não tem como. Seus palavras e o coração são profundas. Minhas regras vão se guardar sobre o seu flamengo. Oxi. Mas vieram atacar os orcas aqui. Deveria ajudar vocês? Vocês que lutem aí, porra. Tem nada a ver com isso daí? Ah é, né? O Belegard já declarou guerra em mim esse corno. Pra ajudar ainda mais a atrasar minha vida. Essa campanha provavelmente vai ser uma das maiores que eu fiz nos últimos tempos. Porque tem muita coisa pra resolver, velho. E a invasão nem chegou ainda. Honra em heart, velho. Honra e glória. Não, não existe cuspidor de raios no original. Todo mundo meteu o pé. Os caras teleportaram pra cá, parecia que ele tinha usado subterrâneo. Termina-no. Acabou que eu nem mexi o hora, acabei de lembra. Eu não mexi nesse turno. Tá bom, temos o que bater aí, né? Pera que a galera não vem em marcha pra me ajudar Caralho, da onde vem tanto exército, meu Deus Não tem mais tecnologia de exército grátis Tanto de gente, cara Bom, esse vem em marcha, não tem como correr, perfeito É isso que eu vou pegar E vou levar uma galera, opa, mais um Vou levar todo mundo comigo Cole sangue, batendo a caravana Mais dinheiro pro caos Kisleve tá literalmente governado pelo caos E os caras mandam uma caravana pra lá Genial, máquina Acho que eu vou negociar com o caos, o que pode dar errado Manda lá, duas caixas de banana, uma laranja E, sei lá, duas mangas aí Toma Exército do Belagor tá bem machucado, velho, não vai arranjar nada aqui Que floreço do Belagor tá bem machucado, velho Tzark Já chegou ai, Tzark, aguenta ai Tzark Terminou o ritual, perfeito Eu sempre vou achar muito legal essa animação Ahn Pode ficar com a cidade ai Pera, que? A Ordem Dourada Confederou o Calfrance Bem-vindos a Stalia Agora é oficial Incrível Se concluiu o ritual do renascimento Dessa forma você colou as raízes do mundo sobre o Vale da Gaia E assim instaurou agora e assim ciência da floresta As forças do caos sempre serão uma grave emeaça ao mundo Contudo, ao fortalecer as raízes do mundo nessa região Você trouxe o maior equilíbrio ao tecer Além de frustrar os esforços para debilitar o vórtice E evitar o retorno dos demônios ao nosso mundo Show Agora a gente tem o bônus no máximo aqui de Ponto de lealdade obtido Relação diplomática com os elfos nobres Mais dois níveis de recrutamento para os outros De senhor de exército Mais uma capacidade de recrutamento global E vidro de flores mais quatro por turno em Ateoloren Já está no máximo, então foda-se Mas o mais importante libera-se daqui Templo de Isha A corte de Avelorn é um gigantesco festival Com pavilhões de seda onde elfos praticam esportes E recitam poesias épicas Ativa o desgaste de pifluência desperta Para os exércitos dos inimigos na região Que é uma bosta, porque a região é minúscula É... Reserva de poderes vindos de magia Mais cinco por cento por aumentando para todos os exércitos Resistência física mais cinco por cento para todos os exércitos Imune à corrupção do caos indiviso E o desgaste dos desertos do caos Esse não podia ter vindo no melhor momento Perfeito Foi para fazer essa bagaça aí Está aqui agora Se eu atacar aqui Não sei se ele vai passando direto Mas a gente passa Não está muito difícil de brigar ali O problema É o que vem depois dessa briga Então primeiramente deixa eu atacar com esse daqui Tirar esse cara de perto do meu vassalo Só me dá aqui meu Sério que você não alcança Tem dez por cento restante e você não alcança o cara Tá bom Esse ambar que eu peguei Duração de recrutamento menos um turno No mínimo um Pode ser Tem uns outros muito bons aqui também Mas vou com esse daqui por hora Vamos jogar aqui Abraço Dá licença Estou passando Veio todo mundo Perfeito então Aqui eu já tiro 4x0 de jogo Aí eu recuo depois para a reposição E para não ser atacado pelo Vlad E para não ser atacado pelo Vlad Deixa eu atacar por aqui Obviamente Queen Ariel Queen Ariel At once Ready for the hunt Oh Vou lá guarda da tumba Tchau guarda da tumba Chiblimba Cara tem logo a lança de Odin Atira ela volta Isha's Fury Deus contra o Dark Então para essa campanha Dá pra fazer um co-op na verdade Aqui com o pessoal ativo Aqui né Fazer um co-op caótico Já acho que o co-op dos anões lá morreu E o Heorin nunca mais apareceu na minha vida Para a gente fazer os negócios Mas depois disso ai Construção vai ser só Elf Mas agora Vamos lá VD Prazer Dín Bernal VD Puxil VD 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 Pô, essa cara não morreu ainda, mano. Eu não imagino que foi ou não, hein? Foi de poupes e bebidas ali, né? Eu só quero quebrar esse bloqueio aqui e fechar essa parte do refúgio chegar, né? Porque aí fica melhor pra defender. Por isso que nem estão usando os arqueiros ainda. Eles morreram! Para os arqueiros! Dreda da luz! Dreda da luz! Dreda da luz! Como é que tem umidade minha aqui, velho? Vem um de vocês pra cá. Pra ajudar a acertar os arqueiros da crypt aí, velho. Tá, volta aqui você rapidinho. Vem um de vocês pra mim! Orders! Vamos ter uma venda! Apelor! Apelor! Prontos e prontos! Vamos ter uma venda! Foi de poupes e apertos pra fazer uma venda que vem cair com essa venda em uma venda. Só que tem um maluco. Um maluco. A meu maluco é a venda de Sterling. Desculpa! Caio! Eu estou levado! Sim! Todos? Eu estou! É! Chegou uma entrão aqui! Vamos entrar. Eu acho que vai demorar a gente. É, eu acho que vai demorar muito se eu fizer assim então. Vem vocês para cá. Cavalaria vem para cá também. Panteres! Estamos prontos para a batalha! Com a haste! Aethel Loren! Cavalaria! Valdir! Sim! Panteres! Por Kurnas! Rapidamente! Everett! Glória para os Realmos Eternos! Danceres! Para os Realmos Eternos! Prontos para o fogo! Morreu comédia aqui... Para os Realmos Eternos! Por Kurnas! Corre! Esqueça eles! Para Eldragorn! Agora! Assim... Para a guarda-tumba! Agora sim! Camara! Presão! Espere! Ase... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas, eu quero! O Depe, o Hust. E aí pra cá vocês, eu acho que consigo fechar essa galera aqui logo. Besteiros da Silvânia. Faltam! 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 Filho de Kornos! Drifly! Veja-se! Estão em posições! Seja suas ordens! Com velocidade! Enfimados e prontos! Enfimados e prontos! Enfimados e prontos! Swift! Nunca prontos! Destrua tudo! Orion! Eu vou confiar em eles! Eu sou a luz! Veja-se! Você tem meu espelho! Direito! Sim! Orders! Direito! Wild Riders! Swiftly! Entendido! Eu vou! Winter vem para todos! Não há sangue! Onde você tem meu espelho! Eu vou! Winter vem para todos! Não há sangue! Protetores da floresta! Se você chegar mais perto! A gente atropela com essas cavalarias aqui! Swiftly! Está escuro! Veja-se! Veja-se! Deepwood Archers! Swiftly! É. Deste! Só aguardar a Crypto aqui, derruba eles. Parece que esse bicho é chatão. O que está vindo aqui? Necromante. Não precisa perseguir. O espectador aqui morreu, morreu, perfeito. Agora que a árvore saiu eu posso enxergar alguma coisa aqui e arrumar a formação. Como você se envolve. Força! Fecha a sua morte! Infantilidade! Orders entendidos! Irmãs? Mágica inimiga? Para a Nossa Senhora! A morte para eles! O vento cai! O vento cai! O vento cai! Mas calma aí que meu mouse trolou de forma incrível. Ih rapaz, tem até um espírito aqui, calma aí. Nunca pronto! Com a velocidade! Cuidado o vento! Eu nem consegui prender ele, mas ele ficou preso, então acho que tá bom. Pela eles! Pela! Nós vamos ter vingos! Morriores de Ariel! A Mágica de Mágica! Nós somos Tylus! E velocidade! Karnas está em mim! O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Que você está fazendo aqui? A Mágica de Mágica! A Mágica de Mágica! A Mágica de Mágica! E você não está atirando por quê ainda mesmo? A Mágica de Mágica! A Mágica de Mágica! Tive! O quanto de zumbi que está vindo aí não está escrito. Eu vou! Beleza e terrível! Espere, assiste! Para de atirar, para de atirar. O que é isso aqui? Isso aqui é um herói lendário, hein? Protegue-se com os corpos! Escute as corpos! Queen Ariel! Muita eles! Tem um ponto sagrado aqui. Espere-se! Com velocidade! Campeão! Campeão! Com velocidade! Campeão! Vai! Estão prontos? Calma! Estão preparados para a batalha? Campeão! Espere-se! Segura-se! No aguento! Tem mais dois necromantes vindo, velho. Ao invés! A floresta de nosso mundo! Diga-os atrás! Ororan! As armas são suas! Faster! De vez em quando! Nós estamos cansados! O aspecto de guerra! Calms e prontos! Vem! Vem! Para batalhar! Eu sou o BriBord! Para as minhas senhoras! Vem! Os Archer estão prontos! Os Riders wild! Agora! Força! Para as minhas senhoras! Vem! Para as minhas senhoras! Vem! Vem! Para as minhas senhoras! Vem! Vem! Aparentemente eles estão desistindo... Vem! Vem! Era só 5600 zumbis! Tava de boa de matar! Menos aquela ali que ela é inabalável! Então... Porrada nela! Eu vou trocar com uma maluca! Os Archeros estão desistindo! Um! 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 Tem um tempinho que eu posso curar aqui ainda, antes daquele besteira chegar na linha, eu acho. Vou jogar qualquer magia aqui, porque aí pega o bônus de cunhária. Aí esse daqui. Aí joga outra. Dá um bônus de cura de novo. E toma mais uma. Não, a gente não está deixando curar mais não. Não, a gente não está. Não, a gente não está deixando curar. Não, a gente não está deixando curar.